E aí pessoal, FIT TO BROS! É ir para o OMS PLACE fazer uma boa ação! Vamos fazer a boa ação pessoal, correr por mais! Colaboração entre a Rexona e o OMS PLACE O nosso objetivo é correr 15km cada um E dá um total de 30€ pessoal, para contribuir para esta boa ação! Vamos ver, vamos ver como é que vai acontecer! FIT TO BROS! A fazer uma boa ação! 1 minuto, 20 metros 50 metros O Mario conseguiu os 10km FIT TO BROS! 10km 10km Por uma boa ação! Agora foi tempo! 53 minutos quase! Eu só cheguei aos 7, ainda não é isso! É um motor! Eu disse ao Mario que aqui não dá! Não faz mal, a nossa ambição está feita! Mas pronto! Sempre dá para contribuir! Dá para contribuir com a motobesa! É melhor, pelo menos até fazerem 1km do que não ajudarem com nada! Exatamente pessoal! Vamos lá! Fique tubuloso! Para dar o exemplo! Portem-se bem mano! Ficamos aí agora com um treinozinho de perna! Não se esqueçam! Do legs! Façam perninha! Não se esqueçam da perninha! O treino que vai ser final pessoal! Vamos para o Youtube junto com esta contribuição! É a favor irem lá! Meterem gosto! Se acham bom! E subscrever o canal! Porta-se! Contribuímos com 17€ pessoal! Não está mal! Não era tanto quanto queríamos! Mas o treino dentro do ginásio é mais fedido! E fizemos o possível! O ar é mais denso! Mas sem desculpas! Sem desculpas! Estou destreinado! Não vale a pena mentir! Está ótimo pessoal! 17€! Não vão contribuir até dia 25! Em qualquer um lugar! Não queremos fazer publicidade! Mas esta causa tem que ser! Ainda podem tomar um banhinho! Mesmo bocholas! Um jacuzzi! Que é top mesmo! Mas... Vamos ouvir aí uma Kizombada! Não! É melhor que uma Kizombada! Mas uma Kizombada fixe! É só! Tem que ser uma mágica! Para te provar! Tem que dar uma Kizombada! Tem que dar uma Kizombada! Por favor! Me dá! Te dar uma chance! Para te provar! Tem que dar uma Kizombada! Não tem perna, não tem perna Tito bros Até rechar 24 horas tá pensando Vou, ó coisa sabe Se boa não há no chance fazer-me um dedo Vou tá a olhar É agora, chegar mais perto que eu Sem demora Fazer amor te soler Só agora, mostrar coisas Vou cantar com xí Eu fui e fico na minha Medida Oh baby Oh baby Fique-te bros Periscope E aí pessoal Às vezes à noite estamos no Periscope Sigam-nos Estamos em direto para vocês pessoal É só dicionário Francisco 657 Mario da Costa Underscore Tudo bocado pessoal Com o Underscore no fim Estamos lá, sempre a bombar Fazer cenas divertidas para o pessoal Para o curtir A dançar umas kizombadas também Fazer palhaçadas Estamos aí é para curtir pessoal A vida é feita para curtir Sou o teu herói Basta só uma chance Só uma chama será Me dá uma chance Para te provar Que ainda mais será Tu valor me dá Vamos ao seguida Já agora Façam perguntas Deixem comentários A fazer perguntas Com as questões Responde com vídeos Responde através de comentários Quem precisar de ajuda Mostra-nos pessoal mensagem também Damos umas dicas Tentamos a... Não somos profissionais Mas tentamos ajudar Tentamos ajudar Ao máximo E acompanhar Claro pessoal Mas façam perguntas Sobre nós Se tiverem interesse Sem saber Nós respondemos a tudo Na boa Quanto é que estamos Quanto é que medimos Vamos fazer um vídeo de apresentação Amanhã Aqui o Mario Nunca mais Está marcado para amanhã Mas... Já sabem pessoal Façam perguntas Na boa E às vezes pessoal A gente vai fazer um treinozinho Aí no parque Ou na praia Quando quiserem pessoal Apareçam Combinamos Manda mensagem Para vir treinar connosco Estão à vontade pessoal Curtir Na boa Tranquilo Vamos tentar começar a pôr mais vídeos Frequentemente Vídeos mais curtos Mas... É incidir sobre todo o treino Que é para vocês terem uma noção Do tipo de treino que fazemos Vamos falar sobre os treinos O que estamos a fazer agora neste momento Se estamos a fazer baldes Se estamos a fazer entrepadas Se estamos só a manter Falar séries, repetições Poder fazer perguntas O tipo de treino que acho que devem fazer O que estamos a fazer O que estamos a fazer Tudo aí Suplementos tomamos Também podem perguntar Exato pessoal Sumário da Ana Jarda Também Não pessoal Aqui... É tudo natural É tudo natural Mas tudo É sem porras Sempre fracos Aqui não há fracos Exatamente pessoal Aqui o pessoal quer ficar grandão E blindão Mas é sem essas porras Pessoal Pessoal Também é tão gosto da nossa página do Facebook Estamos a precisar de gostos Para partilhar Para aumentar o número de views Não temos qualquer tipo de interesse com isto pessoal Económico digamos assim Só nos queremos dar a conhecer E ajudar pessoal Divertir Claro E já agora Vejam também o nosso Youtube Subscreva-me O pessoal vai tentar pôr mais vídeos Andamos a falhar É verdade Mas precisamos ainda de um feedback vosso De um apoiozinho vosso pessoal Que a maioria do apoio que temos tido é estrangeiro Por isso é que alguns vídeos estão estrangeiros Aliás a maioria Mas vamos começar a voxar em português pessoal Mas queremos o vosso feedback para isso Obrigado E aí 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 Música 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 Música